Ainda pouco me lembrei da pianista, daquela grande artista, compositora de muitas e lindas paisagens musicais, de uma pureza, um ser humano genial, uma mulher de rara leveza e de aconchego natural e de torpor, também ainda bem sou corda, sou instrumento musical. Se me é tocado com amor, eu sinto o coração, não foi obrigação, nem é escravidão, o prazer de emmarcar nos sons e sonhos das palavras e das poesias. Se me é tocado com amor, eu sinto o coração, não estou na solidão, é uma maravilha viajar no mundo da fantasia, das fadas e marias. Ainda pouco me lembrei da pianista, aquela grande artista, compositora de muitas e lindas paisagens musicais, de uma pureza, um ser humano genial, uma mulher de rara leveza e de aconchego natural e de torpor, também ainda bem sou corda, sou instrumento musical.